Polícia Rodoviária Federal dá início à operação Festas de Outubro nas rodovias catarinenses. Policial militar aposentado é baleado em Camboriú. Santa Catarina registra oitava morte de meningite este ano. Sobe para 62 o número de mortos por gripe em 2019 em Santa Catarina. Procons de Florianópolis e de São José alertam população sobre direitos do consumidor em caso de falta d'água. A Prefeitura de São José implanta mudanças no trânsito no bairro Bela Vista e vai consultar a população sobre projeto para a Avenida Beira Rio em Forquírias. Hoje é terça-feira, 8 de outubro. Está no ar o Jornal Local. A Prefeitura de São José implanta mudanças no trânsito no bairro Bela Vista e vai consultar a população sobre projeto para a Avenida Beira Rio em Forquírias. Hoje é terça-feira, 8 de outubro. Olá, boa tarde. A Diretoria Estadual de Investigações Criminais, a DEIC, apreendeu drogas e pistola e prendeu um homem em flagrante em operação realizada nesta segunda-feira no Morro do Mocotó, área central de Florianópolis. No total, foram apreendidos 3,1 quilos de cocaína e uma pistola .40 argentina. A ação foi de policiais civis na Delegacia de Repressão a Interpecentes, da DEIC, em uma casa. A ação teve início após a diretoria de inteligência repassar a informação aos agentes de que havia um homem com drogas em uma casa. Ao chegar ao local, os policiais chamaram o homem, desconfiaram do comportamento dele, que apresentava nervosismo, e logo encontraram a droga e a arma. O suspeito foi autuado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, encaminhado para a sede da DEIC, em São José. Um sargento aposentado da Polícia Militar foi baleado na noite desta segunda-feira em uma farmácia no bairro Monte Alegre, em Camboriú, no litoral norte. Orlando Moreira foi atingido por cinco disparos e está internado em estado grave. Segundo a Polícia Militar, dois criminosos chegaram ao local de moto, atiraram contra o policial e depois fugiram. O sargento aposentado foi encaminhado ao Hospital Ruti Cardoso e depois foi transferido para uma unidade de saúde de Florianópolis. Ainda de acordo com a polícia, ele teve que passar por uma cirurgia para a retirada do projétil na região abdominal. Até o fechamento desta edição, a polícia ainda não tinha identificado os suspeitos de efetuarem os disparos contra o policial aposentado. Policiais da Diretoria Estadual de Investigações Criminais, a DEIC, prenderam dois homens suspeitos de um roubo de uma carga de salmão avaliada em R$ 600 mil. A operação foi conduzida pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas, da DEIC, que aconteceu entre a tarde desta segunda-feira e a manhã desta terça. Os assaltantes foram presos em Tijucas e em Joinville. Eles tiveram mandado de prisão preventiva decretado pela Justiça. Os policiais também cumpriram três mandados de busca e apreensão nas duas cidades. Foram apreendidos equipamentos relacionados ao roubo, munições e um aparelho utilizado para bloquear sinal de rastreadores. O assalto da carga de salmões foi realizado no dia 5 de setembro, em Água Doce, quando ladrões levaram um caminhão com a carga avaliada em R$ 600 mil. Após a mobilização das equipes, a carga foi recuperada no mesmo dia, já que os ladrões abandonaram o caminhão em Monte Castelo. Um foi preso ontem à tarde em Tijucas e o outro nesta terça-feira pela manhã, em Joinville. A audiência pública na Nesk discute a situação das obras paralisadas em Santa Catarina. Veja na reportagem produzida pela TVA. Santa Catarina tem atualmente 127 obras paralisadas ou atrasadas, distribuídas por 66 municípios do Estado, totalizando mais de R$ 7 bilhões em valores contratados. O levantamento foi apresentado pelo deputado Bruno Souza, durante a audiência pública realizada pela Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa. Para chegar a esses números, o parlamentar fez um cruzamento de dados, de um monitoramento de obras realizado pela Fiesc, a Federação das Indústrias, para o Estado de Santa Catarina, e de um levantamento realizado em março deste ano pelo Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de Contas fez um levantamento no início deste ano sobre obras paralisadas. É um levantamento em conjunto com a Tricom, que é a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, e o Conselho Nacional de Justiça, com o objetivo de identificar obras paralisadas por demanda judicial, principalmente, no sentido de repassar as informações para o CNJ, visando destravar essas obras. Nós monitoramos na ferramenta obras estratégicas para o Estado, na área de infraestrutura de transporte, na área de saneamento, e mitigação e contenção das enchentes, que são temas importantíssimos para a indústria. Então, nós temos, hoje, nós monitoramos 6,8 bilhões de obras, são cerca de 63 obras, nós monitoramos pontualmente, indicando qual é a situação atual, qual é o óbvio, se está paralisado ou porquê, e ela indica também as entidades que estão vinculadas aos óbvios. Por que está paralisado? Então, estão ali as entidades. Conforme o levantamento, a região da Grande Florianópolis é a que reúne mais obras paralisadas ou atrasadas, um total de 28, seguida pelas regiões Oeste e Vale do Itajaí, com 25 obras cada, região Norte, com 22 obras, região Sul, com 15 obras paralisadas ou atrasadas, e região Serrana, com 7 obras nessa situação. Ainda segundo o levantamento, a maior parte das obras paralisadas ou atrasadas é do setor rodoviário, seguida pelos setores de saneamento, controle de enchentes, aeroviário, ferroviário e aquaviário. Entre os motivos para os atrasos estão a falta de recursos financeiros ou de planejamento, problemas com projetos e estudos, rescisões contratuais, licenciamento ambiental, desapropriações, entre outros. Representantes do Governo do Estado participaram da audiência pública e falaram sobre o andamento das obras. O que o Governo do Estado tem feito desde que assumiu é retomar. A própria diretriz do Governador que prioriza as obras em andamento já nos participaram da audiência pública e falaram sobre o andamento das obras. Retomar também as paralisadas. Quando falam em obras em andamento, nós tínhamos também obras que estavam sendo conduzidas, então não deveriam ser paralisadas, deveriam ser concluídas. e aquelas que por algum motivo estão paralisadas. Estamos trabalhando firme para que aquilo que está parado retome e aquilo que está em andamento termine. A audiência pública foi conduzida pelo deputado Bruno Souza. São 127 obras paradas em 66 municípios, perfazendo um valor contratado de 7,2 bilhões de reais. Ou seja, é muito dinheiro para estar parado em obras que a gente nem tem certeza se vão continuar ou não. Então nós temos que debater isso, temos que alertar a sociedade que isso está acontecendo e também tentar debater aqui, já vejo na casa, que diversos representantes de órgãos estão aqui e que a gente possa tirar um encaminhamento disso. Afinal, nós estamos tratando do dinheiro das pessoas aqui, não do dinheiro público. Isso aí não existe, só a gente tem praia de falar isso. É o dinheiro das pessoas que foi confiscado do bolso das pessoas através de impostos e hoje está parado em obras por todo o Estado. É um absurdo essas obras todas aí paralisadas há tanto tempo e falta uma fiscalização. Subiu para 62 o número de mortos por gripe A ou B em Santa Catarina só este ano. De acordo com um boletim divulgado nesta segunda-feira pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica, a DivSC, foram registradas três novas mortes provocadas pela doença em uma semana nos municípios de São José e Águas Mornas na Grande Florianópolis e Camboriú no litoral norte. Neste total, 51 pessoas tinham algum fator de risco associado, como mais de 60 anos, obesidade ou doença crônica. O boletim semanal aponta também que o número de casos de gripe A ou B em Santa Catarina este ano ultrapassou o total registrado durante todo o ano passado. Até o momento, foram registrados 470 casos de gripe em todo o Estado só este ano, enquanto que em 2018 foram 461 casos da doença em Santa Catarina durante todo o ano. E os PROCONs de Florianópolis e de São José em uma ação conjunta estão orientando os consumidores de como proceder em caso de falta d'água provocada pela estiagem na região. Os órgãos também divulgaram uma pesquisa com os preços dos caminhões pipa. A recomendação é que em caso de falta d'água a CASAM seja comunicada através da central de atendimento. O consumidor deve ainda solicitar o caminhão pipa sem nenhum custo adicional conforme determina o artigo 137 da resolução da Aresc, Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina. caso a concessionária não forneça o caminhão pipa é preciso exigir a nota fiscal do serviço da empresa que forneceu a água para requerer abatimento na conta do mês ou reembolso do valor. O PROCON de Florianópolis ainda realizou uma pesquisa de preços do caminhão pipa no dia 4 de outubro em empresas da região. Os preços valiam de R$ 250,00 para R$ 5,00 e R$ 550,00 para R$ 10,00 para R$ 10,00 para R$ 10,00 Lembrando que as empresas que praticarem aumentos abusivos ou injustificáveis pelo serviço estão sujeitas a sanções administrativas, multa e até interdição ou fechamento do estabelecimento conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor. E todas as semanas nós noticiamos aqui no Jornal Local inúmeros casos de acidentes e das operações policiais que são realizadas. visando coibir as infrações de trânsito. Muitos destes acidentes são causados pela imprudência, excesso de velocidade e o uso de álcool por parte dos motoristas. Nesta segunda-feira, as imagens de um caminhão circulando em alta velocidade pela BR-101 foram compartilhadas e postadas diversas vezes nas redes sociais. O veículo bitrem circula mais de 100 km por hora na altura do quilômetro 171 da rodovia entre Biguassu e o governador Celso Ramos. O motorista, que parecia estar desorientado, faz várias ultrapassagens, em seguida continua trafegando pela faixa da esquerda, o que não é permitido para caminhões pelo Código de Trânsito brasileiro. Ele permanece na via e indica que vai realizar novas ultrapassagens, mas em seguida muda bruscamente para a faixa da direita, tombando com o veículo na via. Por pouco, uma van que vinha atrás não bateu no caminhão que espalhou parte da carga de milho na rodovia. O motorista saiu ileso e não sofreu ferimentos. Até o fechamento desta edição, a gente não foi informado, a nossa produção não foi informada se ele estava alcoolizado ou sob efeito de algum tipo de droga. Lamentável a imprudência no trânsito, a imprudência deste motorista que poderia ter causado uma tragédia. Tombou ali parcialmente com o bitrem deste caminhão na rodovia BR-101 na altura do quilômetro 171 entre Biguassu e o governador Celso Ramos. Agora você vê por outro ângulo a filmagem aí no momento que este caminhão tomba na rodovia na BR-101 e espalha pela rodovia a carga de milho. E essa filmagem foi feita por um policial civil que vinha logo atrás, estava numa viatura descaracterizada e gravou aí estas imagens. Então essas imagens foram compartilhadas aqui com a produção do jornal local. E veja a seguir, Polícia Rodoviária Federal começa a operação Festas de Outubro nas rodovias catalienses. Nós voltamos em instantes. Estava numa viatura descaracterizada e acabou aí estas imagens. Então essas imagens foram compartilhadas aqui com a produção do jornal local. Conheçam o novo conceito de tratamento estético na grande Florianópolis. Conheça a Infine Estética. Temos tratamento com fotodefilação para acne, manchas, feelings, rejuvenescimento e hidratação facial. Na Infine Estética, os resultados são comprovados na primeira sessão. Prepare-se para a estação mais quente do ano e comece o seu tratamento. A Infine Estética conta com o que há de mais moderno em tratamentos estéticos. Ligue já e agende sua avaliação gratuita. Infine Estética, telefone 3879-7222, WhatsApp, 98820-0330. Infine Estética, agende já a sua avaliação. Rua Doutor Agostinho Cialski, 67, sala 102, Santa Mônica. E venha viver a sua melhor versão. A Primer TV você conhece porque ela é 100% regional de verdade e nossos apresentadores têm a cara da nossa gente. Aqui você vê entrevistas, especiais, esportes, entretenimento e informação. Venha fazer parte dessa família. Primer TV é pra você. Os apresentadores têm a cara da nossa gente. Aqui você vê entrevistas, especiais, esportes, em entendimento, novos casos de meningite, meningocócica e mais uma morte provocada pela doença, confirmados em um novo boletim da Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Ivesc nesta segunda-feira. O caso fatal registrado foi de um bebê de sete meses residente em Criciúma, no sul do estado. De acordo com a DIV, com as confirmações, Santa Catarina já soma 39 casos de meningite, meningocócica e a forma mais letal da doença, sendo oito mortes em 2019. Os sete novos casos registrados foram em Palhoça, Três Barras, Lages, Joinville, Concórdia e Criciúma com dois casos da doença. Com quatro casos cada, Criciúma e Lages são as cidades com o maior número de notificações de meningite até o momento. Criciúma teve dois casos só no mês de setembro. Os moradores de São José devem ficar atentos a algumas alterações no trânsito na região do bairro Bela Vista, que passam a valer a partir desta terça-feira. Segundo a Prefeitura, a mudança tem como objetivo reduzir conflitos viários e aumentar a segurança na rotatória do bairro e na Avenida Santa Catarina no trecho próximo ao supermercado Pistec. As vias que terão alteração de sentido são Avenida Santa Catarina e ruas Manuel Eduardo Cardoso, Itaguaçu e Isara. Segundo o Departamento de Trânsito, a partir desta terça-feira começam a ser feitas as alterações no trânsito e os motoristas devem ficar atentos à nova sinalização, conforme mostra aí o mapa divulgado pela Prefeitura de São José. A mudança deve aumentar a segurança na rotatória, além de melhorar o trânsito neste trecho da Avenida Santa Catarina, que é uma via estreita para comportar o tráfego de veículos nos dois sentidos, além do estacionamento em um dos lados da via. Agricultores ainda podem utilizar o crédito rural para financiar a produção e a comercialização de produtos agropecuários através de créditos de bancos públicos ou privados. A reportagem é de Cleide Lopes, da TV Brasil. Nesta propriedade de 280 hectares na região rural de Brasília, parte da produção vem para essa cooperativa. O produtor rural conta que faz empréstimos para custeio em toda a safra e que este ano vai investir em maquinário e armazenamento. A gente captou recursos para investimento na parte de máquinas e armazenagem de grãos também, mais ou menos uns 2 milhões de reais para isso. A maioria dos produtores tem uma dependência muito grande desse recurso para se fazer o plantio. A gente busca em média de 2 milhões e meio a 3 milhões de reais por ano para se fazer o custeio também da safra. Uma das dificuldades ainda enfrentadas no campo, principalmente pelos pequenos produtores, é o escoamento da produção nessa safra que é possível atender um número maior de pequenos produtores. O valor das contratações das operações de crédito rural nos dois primeiros meses da safra 2019 e 2020 foi de quase 39 bilhões de reais. Já o custeio do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural alocou quase 6 bilhões de reais para o custeio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar Pronaf foram financiados mais de 148 mil contratos, o equivalente a 4,4 bilhões de reais. Acho que o recurso tem e o produtor por mais que seja que tenha alguma dificuldade ele está conseguindo acessar o crédito. A Polícia Rodoviária Federal em Santa Catalina inicia nesta quarta-feira, dia 9, amanhã, a Operação Festas de Outubro 2019. A ação se estende até domingo, dia 27 de outubro. Neste período haverá um reforço no número de policiais rodoviários atuando em duas regiões do Estado. As duas rodovias onde se espera um aumento significativo no fluxo de veículos que são a BR-470 na região do Vale do Itajaí e a BR-101 no trecho que vai da capital até o norte catarinense. O objetivo é reduzir acidentes nesta região durante os três finais de semana da Oktoberfest, evento que atrai milhares de pessoas para a cidade de Blumenau. Dentro deste período também acontecem no Vale do Itajaí outras festas com grande atração de público como a Fena Reco em Brusque, a Marejada em Itajaí, a Festa do Imigrante em Timbó. No ano passado foram registrados 83 acidentes com 89 feridos e dois mortos nos trechos mesmo com reforço de fiscalização da região do Vale do Itajaí durante o período das festas. A Prefeitura de São José por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Defesa Social e Trânsito vai promover uma pesquisa de origem e destino para a elaboração do projeto do projeto da Avenida Beira Rio. O levantamento será realizado na Rua Antônio Jovita Duarte em Forquilhas nesta quarta e quinta-feira, portanto amanhã e quinta-feira. O objetivo é coletar dados e demandas das pessoas que trafegam na região. A pesquisa será realizada das seis da manhã ao meio-dia na quarta e de meio-dia às seis da tarde na quinta-feira. O levantamento de dados contará com o apoio da Guarda Municipal de São José que estará presente para auxiliar na pesquisa e controlar o tráfego. A Avenida Beira Rio Forquilhas deve ter cerca de 2,1 km de extensão entre a ponte na SC 281 e a Rua Antônio Jovita Duarte no bairro Forquilhas. O projeto de construção está em fase de estudos e a estimativa é de que quando a avenida estiver concluída irá beneficiar cerca de 100 mil pessoas que moram nos bairros Forquilhas, Forquilhinha, Picadas do Sul, Flor de Nápoles, Potecas e São Luís. O Jornal Local desta terça-feira termina aqui. Você pode rever a edição de hoje no nosso site www.primertv.com.br Fique por dentro também de tudo o que acontece na Primer TV nas nossas redes sociais. Obrigado pela sua audiência, uma boa noite e até amanhã. O Jornal Local explique por dentro também de tudo o que acontece na Primer TV nas nossas redes sociais.